Oi, oi pessoal, bom dia. Venho aqui iniciar esse trabalho aqui com vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo que é crochê. O meu trabalho, que eu tô agora só no crochê, gente. Espero que vocês gostem. Vou... Peguei esse barmante aqui que eu só fiz uma capa de galão de água e peguei ele pra fazer esse trabalho e peguei esse amarelo aqui, amarelo canário da crochética, barmante número 6. Todos são 6. Aí peguei esse verdinho aqui pra fazer. Esse amarelo vai ser do girassol de novo porque eu já fiz um, tá aí no canal, uma capa de galão de água girassol e ela me encomendou outra. Então eu vou fazer com esse amarelo aqui. Deu um amarelo canário e o marrom café da crochética também. Vou usar essa agulha aqui, número 6. E a tesourinha pra cortar. E esse verde aqui também é da crochética. Ainda vai me sobrar. Então é isso. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha para mais conteúdo desse. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto mostrando como vai o trabalho. Até daqui a pouco. Oi, gente! Vim daqui para terminar este vlog aqui de produção com vocês. Mais um vlog. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Comenta, curte e compartilha para ter mais conteúdo desse. Tá bom, gente? Olha só. Eu iniciei esse vlog com esse barbante aqui. Foi uma capa de girassol. Já tem uma no canal. Mas a minha cliente deu e pediu outra. E eu usei esse verde. Me sobrou ainda. Ainda eu tive sobras. Eu usei esse amarelo aqui. Amarelo canário. Vocês viram que eu tive que abrir. Porque ela pediu um amarelo mais escuro, mais fechado, do que o que eu fiz para ela da outra vez. Então eu fiz com esse. Bem pouquinho eu usei. Olha só. Só fiz o girassol e o finalzinho da capa de galão de água. E esse daqui eu usei bastante. Deu mais de 300 gramas. Não vou ter como pesar porque minha balança ainda não comprei a pilha. Então não vou ter como pesar, mas já tem um vlog aí para vocês verem quanto pesou mais ou menos a capa de galão de água. Então esse daqui eu usei bem pouquinho. E esse daqui eu usei bastante. Olha só. Esse daqui já deu para fazer duas capas de galão de água. Esse daqui eu não sei se vai dar para fazer outra. Mas se a minha cliente, ela disse que depois ia encomendar outra do mesmo jeito para dar a irmã da amiga dela. Que pegou a primeira capa de galão de água. Então se der eu faço com esse. Eu inicio com esse e se não der eu tenho o outro aberto do mesmo lote. Então vou trabalhar com sobras da próxima vez. E esse daqui foi o que me sobrou do verde. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha só. Fiz da aula da Isabela Fernanda. Está um sucesso aqui essa capa. Vendendo bastante. Fiz as oito carreiras. E fiz uma toda fechada. E iniciei com os quadradinhos. Espero que vocês gostem, gente, desse tipo de conteúdo. Vou ver se eu consigo deixar a videoaula dessa vez do girassol. Olha só como ficou lindo. Fiz do mesmo jeito da videoaula. Olha só. Com essas folhinhas coloquei. Colei com linha de polipropilena. Esses barbantes que eu usei são o fio número seis. Fiz vinte e uma carreiras até aqui. Uma de amarelo. Uma de marrom café. E outra de amarelo. Para iniciar o bico. Olha só. Vou ver se eu consigo botar no galão de água. Para vocês verem como ficou. Porque já tem um aí, né? A mesma cor. Só mudei o amarelo dessa vez. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Desse tipo de conteúdo, gente. E se inscrevam no meu canal para o crescimento dele. É uma terapia para eu fazer crochê. E quando tem encomenda esse mês de novembro, eu só trabalhei com encomenda. Mas eu fiz algumas prontas entregas. Bem pouquinho, mas fiz. Não tem como eu pesar essa capa de galão de água. Porque a minha balança está meio ruim. Então, vou deixar para o próximo vídeo. Ver se eu consigo ajeitar ela. Tá bom? Espero que vocês gostem. Se inscrevam. Comentem e compartilhem para mais conteúdo desse. Tá bom, gente? Beijos. E até o próximo vídeo. Se assim o senhor nos permitir. Tchau.